E aí pessoal, estamos aqui gravando mais um vídeo para vocês, certo? Na aula de hoje nós vamos trabalhar sobre medida de tendência central, certo? A medida de tendência central, para as turmas do Fundamental 2, ela divide-se em três partes. Moda, média e mediana, certo? Então vocês têm aí, no texto aí temos, matemática, moda, média e mediana, são números que resumem as informações de uma lista de dados a apenas uma informação. Média, moda e mediana, são medidas obtidas de conjunto de dados que podem ser usados para representar todo o conjunto. A tendência dessas medidas é resultar em um valor central. Então nós temos aqui agora, vou passar para vocês, a especificação de cada uma delas, certo? Moda, é chamado de moda o dado mais frequente de um conjunto. Então o dado que mais aparece no conjunto, nós chamamos de moda. Moda, mediana, se o conjunto de informações for numérico e estiver organizado em ordem crescente ou decrescente, a sua mediana será o número que ocupa a posição central da lista. Então se a gente tiver um conjunto de dados com cinco números, então o terceiro número, que é o que fica no meio, será considerado a mediana, certo? Isso aparece sempre em conjuntos numéricos, certo? Moda, média, média, está aí repetada pela letra M, mais precisamente chamado de média artimétrica simples, é o resultado da soma de todas as informações de um conjunto de dados dividido pelo número de informações que foram somadas. Então aí você tem as três principais nomenclaturas explicadas aí sobre as medidas de tendência central. Vou passar aqui uns exemplos para vocês entenderem melhor como usar e onde se aplicam essas situações. Bom pessoal, o exemplo aqui que nós temos aqui agora é para vocês entenderem melhor a aplicabilidade média, mediana e moda. Vejam aqui o conjunto que eu tenho aqui na letra A. Uma sequência numérica formada pelos números. Um, um, dois e cinco. Então vejam só, o que é o método que eu calculo? Vamos pensar pela média. O que seria a média? Como eu expliquei aí para vocês antes. A média, ela é dada pela soma desses números, então eu vou ter aqui, ó, um, mais um, mais um, mais dois, mais cinco, dividido pela quantidade de elementos que nós temos aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco. Então a média aqui vai ser dada por um, mais um, dois, mais um, três, mais dois, cinco, mais cinco, dez, dividido por cinco, levando a vocês para a ação e a divisão, vai dar uma média de dois. Então aqui nessa sequência, a média é dois. A mediana, a mediana, pessoal, é o termo que se encontra no meio. Como esse termo aqui, essa sequência numérica, já foi colocada, organizada aí, observem que ela já está em ordem crescente, então eu vou olhar quem é o termo que fica no meio. Então exatamente, a primeira tem cinco termos, o terceiro termo é o termo que fica no meio, no centro. Para cada lado nós temos as quantidades iguais de parcela. Duas para um lado e duas para o outro. Então a mediana, vou estar revertendo aqui por M e E, vai ser o numeral 1, que o termo que se encontra no meio é o termo 1. E a moda é o termo que mais aparece nessa sequência. Quem é o termo que mais aparece nessa sequência? Também por coincidência é o termo 1. Então aqui nós temos que a moda também vai ser 1. Ok? Passar outro exemplo para vocês aqui, que nós temos na letra B aqui, veja só. Nessa letra B, a sequência encontra desorganizada, certo? Então o que é que o aluno tem que fazer aqui? Primeira coisa que o aluno tem que fazer é organizar essa sequência em ordem crescente, certo? Aí costuma chamar em estratégia de Rol, pegar os dados e organizar em ordem crescente. crescendo, tá aqui, Rol. Então eu vou começar, ó, pelos menores. 2, 2, já botei os 2, 2 aqui, ó. Aí eu botei 3 e 3. Já coloquei 7. Aí eu botei aqui, ó, 4. Aí eu botei 5. Botei o 5 novamente. E botei por fim o 8. Então aqui eu organizei ele de forma crescente. Feito isso aí fica mais fácil para depois a gente identificar a mediana, a moda, então é um negócio mais visível, ok? Então o que é que o aluno tem que fazer aqui para calcular a média? A média que são vocês, a média, lembra aí, é dada pela soma desses termos, então eu vou botar aqui, ó, 2 mais 2 mais 3 mais 3 mais 4 mais 5 mais 5 mais 8. Dividido pela quantidade de termos que aparece aqui. Então a quantidade aqui nós temos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, termos, então dividido por 8. Somando esses termos aí, nós vamos ter um total, vou botar aqui embaixo aqui bem retantinho, vamos ter um total de 32, essa soma aqui todinha vai dar 32, certo? E aí eu vou dividir por 8. 32 dividido por 8, coloca no resultado aqui ao lado, vai dar uma média de 4. Então a média dessa sequência aqui vai ser o número 4. Agora nós vamos calcular a mediana. Nessa situação aqui, a gente vai fazer uma situação difícil, um pouquinho complicada, porque o número de par, o número de elementos aqui é par, então não existe um termo que ele divida ao meio e fica com a mesma quantidade de parcela, tanto para um lado como para o outro. Então o que é que acontece aqui? O meio dessa sequência aqui seria aqui, só que se eu olhar, não tem nenhum termo aqui no meio, porque, ó, ficou 4 parcelas para um lado, 4 parcelas para o outro. Então o que é que acontece? Quando eu tiver uma sequência com uma quantidade de pares e elementos, a mediana é a média dos dois termos que ocupam o centro dessa parcela. Então no caso aqui, ó, eu vou pegar, somar os dois elementos que ficam centrais, e se eu pegar esses dois elementos aqui, ó, vai ficar 3 para um lado e 3 para o outro. Então eu vou somar ele para a média, ou desculpa, a mediana, m, vai ser dado pela soma desses dois termos, quem são eles? 3 e 4, dividido por 2, que vai dar um total, ó, mediana, vai dar um total de 3 mais 4, 7, dividido para 2, vai dar 3,5. Então observe aqui, ó, dessa frequência. A média foi 4, a mediana foi 3,5. Agora ficou faltando a gente calcular aqui a moda. Lembrando a vocês, vão utilizar essa parte aqui de cima do 4, certo? Deixa eu fazer um espaço assim para vocês identificarem que isso aqui é da primeira questão, ok? E a moda, que a gente sabe, é o termo que mais se repete na sequência. E se você olhar aí, existem 3 termos que aparecem com a mesma quantidade de frequência. O número 2, o número 3 e o número 5. Então a moda, nessa situação aqui, vai ser 2, 3 e 5. Lembrando que a moda pode ser mais de um termo. Como eles já têm a mesma quantidade de aparição, então vai ser os 3 termos que mais apareceram nessa sequência, ok? Então vou passar mais um exemplo para vocês, para vocês identificarem outra situação onde nós trabalhamos com média, mediana e moda. Vejam o exemplo que nós temos aqui agora, para vocês entenderem melhor essa situação. A tabela de frequência apresenta o resultado de uma pesquisa sobre a idade dos alunos de um curso esportivo. Então você tem aí a idade, 15, 16, 17, 18 e 19 anos. E a frequência, 5 pessoas com 15, 2 pessoas com 16, 3 pessoas com 17, 4 com 18 e 1 com 19. Aí ele pediu aí na questão o seguinte, determine a idade média, a idade mediana e a idade modal dos alunos dessa classe. Veja só, então, primeira coisa para a gente trabalhar aqui, eu vou ter que representar esses dados através de um rol, organizado em sequência, certo? do menor para o maior, porque com isso fica mais fácil a gente trabalhar média, mediana e moda. Então vou botar aqui para vocês já, o resultado aqui para vocês agora. Então, ó, apareceu aqui, ó, o resultado já está em rol. Então eu tenho aqui, ó, o rol, 15, 15, 15, 15, 15, 16, 16, 17, 18, aí tudo em ordem. Então, para se calcular a média, a média nós calculamos da seguinte forma, é a soma desses resultados, não é isso? Então eu vou ter aqui, ó, vai ser 15 mais 15, mais 15, mais 15, mais 15, 15, mais 16, mais 16, mais 16, mais 1, 2, 3, 17, 17, mais 17, mais 17, mais 18, mais 18, mais 18, mais 18, por fim, mais 19. Estou fazendo pequeno aí para poder caber na tela. Isso tudo dividido pela quantidade de elementos que eu tenho aqui, que é um total de 15 idades, 15 estudantes dessa turma. Então fazendo essa soma aí, eu já vou passar o valor para vocês para não perder tempo e ela não ficar cansativa, nós vamos ter um total de 249 dividido por 15. Isso aqui é o cálculo da minha média, que eu vou botar aqui embaixo, bem apertadinho aqui no tantinho. Essa média vai dar uma média de idade de 16,6 anos. Então aqui, eu acabei de calcular a média. Agora, eu vou calcular para vocês a mediana. Lembrando a vocês que a mediana é o termo que se encontra no meio. Como essa sequência aqui tem 15 termos, então o oitavo termo é o elemento mediano. Então veja só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O oitavo termo, que aqui está apertado pelo 17, é a mediana. Por quê? Para cá vão ficar 7 termos e para lá também vão ficar mais 7 termos. Então aqui eu já tenho a mediana, N, E, vai ser a idade de 17 anos. E a moda, lembrando a vocês, quem é a moda? O termo que mais aparece. Quem é a frequência mais comum aí de idade? Vai ser o quê? 15 anos. Então quer dizer o quê? Veja só, aqui nós temos situações onde a média de idade é de 16,6, a mediana é de 17 e a moda é 15. Então não quer dizer que sempre elas vão ser iguais e vão estar próximas. Há situações que elas são quase idênticas, há situações que elas são idênticas, como há situações que elas são totalmente diferentes. Espero que tenham gostado, certo? Um forte abraço para todos. Tenham todos uma boa aula e até a próxima. Tchau.